Música Quando você planejar uma viagem para explorar a beleza ocidental dos Estados Unidos, o Colorado é um estado que você tem que conhecer. É o destino perfeito na primavera, verão, outono ou inverno. Colorado é o oitavo maior estado da América e Denver sua maior cidade. A cidade de Mile High é o ponto de partida ideal para qualquer um que queira usufruir das incríveis montanhas rochosas, onde ficam os mais disputados resorts de esqui do mundo e os mais maravilhosos parques nacionais dos Estados Unidos. Denver é uma cidade que oferece o melhor dos dois mundos. Do acesso às aventuras das montanhas rochosas a uma cena urbana vibrante, com 300 dias de sol por ano, é uma ótima escolha para suas férias de verão ou para esquiar. Outra boa razão para visitar Denver é que aqui você pode experimentar em primeira mão três especiarias. Denver é conhecida por suas cervejas artesanais e vinhos locais, e é também lar de uma grande variedade de bebidas. Quem nunca ouviu falar do Stranahan's Colorado Whisky? Pois é, tudo isso vem daqui e pode ser visto bem de perto, ainda no processo de produção e saboreado na própria destilaria. Inúmeros pátios em coberturas de prédios, pubs, bares e bistrôs colorem e animam as ruas da cidade, especialmente na parte baixa do centro, onde existe uma cultura ciclista bem forte e distintos prédios de tijolo à vista, que dão a sensação de um lugar onde o Velho Oeste se encontra com o novo. A vida noturna aqui é ativa. Um point é a 16th Mall Street, onde ficam os pubs e cafés abertos. A cultura de bares combina perfeitamente com finos hotéis, como o Four Seasons e o Hotel Teatro. E quem quiser encontrar boas lojas, a melhor pedida é ir até o Cherry Creek Shopping District e o Lerman Square. Ainda no centro da cidade, não deixe de visitar o Civic Center Park, onde fica o Museu de Arte de Denver, uma joia da arquitetura local, que abriga muitas obras ocidentais históricas. Como você pode ver, Denver é uma cidade para tudo e para todos. Bela arquitetura, história, bares e restaurantes, sem falar do fácil acesso aos requintados resorts de esqui e parques nacionais. Venha logo ter uma viagem inesquecível!